Também e outra vez a avó dela, que vinha com um dos pequenos, nós chamámos de Porto Seco, é de cara ao monte, e tinham muitos terrenos para lá que trabalhavam, eram muito boas para as batatas e para o centeio, que era o que a gente podia. Aqui em geral todo mundo tinha terrenos lá. Então a avó diz que vinha de lá com um dos pequenos no carro das vacas e trazíamos nós as vacas sem dianteira, porque as vacas sendo mansas a gente vinha atrás. Não era preciso de coelhas agarradas, está a perceber? Então ela vinha com as vacas e o lobo vinha atrás dela, então o meu avó dizia vinha para comer a criança, que a ela não era, mas... Então ela diz que o lobo vinha, aquilo era uma calçada e subia, não era que subisse muito, mas subia. Então o meu avô diz que ela que vinha, como é que se chamava a avó? Joaquina. Diz que vinha então e que vinha na frente das vacas. E quando está, que olhou para trás para ver se a criança vinha bem... Criança, se calhar de oito anos ou... E que viu o lobo ao alcance delas, que era assim ao escurecer. Então que chegou, que deixou as vacas e que passou para trás para defender a criança. Então que batia com o pau das vacas na calçada para fazer barulho. E ele que veio atrás dela até aqui onde havia... Onde se avistava. E gente onde se avistava o lugar. E pronto, e são assim histórias que contavam. E depois pronto, ao chegar ao lugar sempre havia mais gente onde se via o lugar. E eles ao lugar, que eu saiba, nunca houve histórias que eles chegassem aqui, mas assim perto do lugar. Diziam isso muitas, muitas vezes. Diziam isso muitas, muitas vezes.